Boa tarde, galera. Estamos na área com os donos da Bola Paraná para todo o território estadual. E você, não perca tempo, curta já as nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR e Bandi Paraná. Também siga a nossa página no Instagram e acompanha todo o nosso conteúdo. Fazendo uma saudação aqui ao nosso querido companheiro Val Santos, o fenômeno da televisão paranaense. Está aqui nos estúdios e quero mandar um abraço todo carinhoso para o meu companheiro, o meu parceiro aqui de Bandi, Bruno Moura, um dos melhores repórteres cinematográficos do Brasil. Fez aniversário ontem, acabei não tendo tempo de mandar um salve para o Bruno Moura, mas está dado aqui. Estamos juntos, meu brother. Agora eu venho aqui para a tela com o Peters pedindo imagens dos jogos, treinos do Atlético realizados ontem no Uruguai. E aí eu estou tentando entender aqui o que é que passou pela cabeça do Thiago Nunes. Aí a delegação embarcando para o Uruguai, o Atlético fez um jogo treino pela manhã, outro jogo treino à tarde e acabou perdendo as duas atividades. Por quê? Porque o Thiago Nunes levou 25 jogadores dos 30 que estão inscritos na Libertadores da América e rodou o eleito nas duas atividades. Na parte da manhã, apenas quatro jogadores titulares participaram do jogo treino e na parte da tarde, cinco jogadores. Então, quer dizer, marcou o jogo treino para melhorar o ritmo de jogo da equipe e aí não escala o time titular, roda o elenco nas duas atividades. Eu sinceramente não entendi. Daqui a pouquinho, durante o programa, a gente vai ouvir inclusive o próprio Thiago Nunes explicando a situação, mas eu honestamente não entendi mesmo. O Atlético tem um jogo difícil, tem um jogo complicado na próxima terça-feira contra o Boca Juniors e não soube utilizar, na minha modesta opinião, bem essas duas atividades que foram realizadas lá no Uruguai. Vamos ouvir o que disse aqui o Tomás Andrade. Foi um treino positivo para a gente. O mais importante era não perder esse ritmo de jogo que a gente tinha ganhado, né? Então, acho que foi um treino muito bom para nós, para afrontar esse jogo que vem agora, que é muito importante. Acho que a gente jogou com uma grande intensidade, que conseguiu jogar com a bola que a gente sempre procura, né? Para chegar no gol adversário com mais chances de fazer o gol. Hoje tivemos algumas oportunidades, não conseguimos fazer, mas deixamos guardado para fazer no dia 2. É, jogou com grande intensidade e perdeu as duas atividades. Imaginem vocês se não tivesse jogado com intensidade esses dois jogos treinos. E o que o torcedor do Atlético espera o mínimo, pelo menos, né? É que o que ele disse ali no final aconteça e que o Atlético tenha guardado a sua munição para terça-feira na Arena da Baixada. Sua conta de luz está cara, quer valorizar seu móvel e ainda reduzir a sua conta de energia? A energia solar pode ser usada para TVs, computadores, geladeiras, fornos, máquinas, ou seja, tudo aquilo que usa energia elétrica e estiver conectado na tomada da sua casa ou empresa. Instale painéis fotovoltaico e não se preocupe com o aumento de sua conta de luz. Energia limpa e sustentável, com durabilidade de mais de 25 anos. Instale hoje e comece a economizar. A projetar e fazer o dimensionamento, projeto, fornecimento e instalação. Então, ligue agora para a projetar e agende uma avaliação. 3332-0140, projetar e vamos falar agora do Tubarão, adversário do Atlético, do time do Atlético, que está jogando o campeonato paranaense. O Rafael Guanais já falou que vai colocar em campo uma equipe bem diferente da que vinha jogando o segundo turno. E vamos ouvir aqui, então, a opinião do Germani Esta. Olhando para a equipe do Atlético, é muito difícil você poder julgar nesse momento de tão estabilizado que eles estão na competição, tão equilibrado que estão, de você achar que não vai ter um adversário forte, de que uma equipe talvez não seja tão competitiva. Mas, pelo contrário, a equipe do Atlético, o grupo, os atletas que lá estão, são altamente qualificados. Então, nós esperamos sim, esperamos um jogo difícil, esperamos um confronto bem disputado, assim como tem sido todos os jogos que nós jogamos contra o Atlético Paranaense aqui no Estádio do Café. Mas, em cima disso, de todas essas dificuldades, esperamos implementar o nosso ritmo, de colocar tudo aquilo que nós estamos trabalhando. e vamos continuar trabalhando no decorrer dessa semana, para que a gente possa, sim, concretizar essa vitória e decretar essa classificação para uma semifinal. Bom, o Germano está no papel dele, né? De respeitar e valorizar o adversário, mas eu, sinceramente, acredito que o Atlético vai facilitar e muito as coisas para a equipe do Londrina e não está respeitando quem vai brigar até a última rodada por uma das vagas na semifinal do segundo turno, né? O operário, por exemplo, vai jogar contra o Foz, dependendo de um tropeço do Londrina, vencendo o Foz, e ainda dependendo de um tropeço do Londrina, para conquistar a vaga na semifinal. O ideal seria o Atlético mandar a campo a mesma equipe que veio jogando todo esse segundo turno. Mas, paciência, né? Atenção, atenção, vamos falar da Construtora Casa Rápida. Você está pensando em construir? Já está com seu terreno e sua dúvida agora é com quem construir? Construtora Casa Rápida, meu amigo! E tem mais uma novidade para você! A Construtora Casa Rápida inova mais uma vez e traz para você o sistema construtivo CIP. Sucesso nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Construir com qualidade e rapidez e de forma sustentável não precisa ser caro. Casa 50 metros quadrados com 2 ou 3 quartos, mais garagem 30 metros quadrados e churrasqueira apenas 71.900 reais construída no seu terreno. Santa Felicidade, 3503-4171, Pinheirinho, 3327-1928, Capão Razo, 3010.900. Simplesmente imperdível! Casa com 2 ou 3 quartos, com garagem churrasqueira construída no seu terreno e a casa coberta com as telhas termoacústicas Ajover. Por só 71.900 reais é barato mesmo, né gente? Além do que, você vai construir com uma empresa que tem muita experiência. A construtora Casa Rápida está há 28 anos construindo casas, sobrados, chalés, em alvenaria tradicional, madeira e agora também com o sistema construtivo CIP. São 3 unidades de atendimento no Capão Razo. O telefone é o 3010-1900 em Santa Felicidade, 3503-4171 e no Pinheirinho, 3327-1928. Galera, deixa eu voltar para cá agora. Vamos ouvir o técnico Gerson Gusmão. O Operário não depende só dele para conquistar essa vaga na semifinal do segundo turno. E o Gerson Gusmão fala aí desta relação que está estremecida com parte da torcida do Operário e o time. É, nós estamos vendo um momento que o nosso torcedor está um pouco impaciente, né? E qualquer erro ele tem uma dimensão maior do que efetivamente é uma jogada. Mas é o momento, né? É o momento, eu tenho certeza que a torcida vai voltar, na sua maioria, né? A acreditar, a apoiar os atletas. Eles precisam disso, né? Se quiser criticar o treinador, não tem problema. Mas o atleta, ele tem que estar tranquilo para jogar, para poder exercer dentro do campo aquilo que ele tem de melhor em prol da equipe. Eu não tenho a menor dúvida que logo, logo o torcedor do Fantasma vai voltar a jogar lado a lado com a sua equipe. Mas, infelizmente, o Operário não fez por onde, né? Agora vai depender de outro resultado. Tem que vencer o Foz, é claro, jogando fora de casa. E o Foz já rebaixado, diga-se de passagem, né? E ainda depender de um tropeço do Tubarão para chegar em semifinais do segundo turno. Não depende só dele. Vacilou durante toda a competição. Essa que é a verdade. Agora está nesta situação. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais, hein? Não saiam daí. Voltamos e agora vamos ouvir o que o Thiago Nunes disse a respeito das atividades no Uruguai. É o mais importante desse tipo de jogo, na verdade, é que a gente possa testar formações diferentes, que possamos ver como é que estamos em termos de performance individual dos jogadores, para que possamos ter a melhor tomada de decisão nos jogos que valem três pontos efetivamente. A competitividade, né? A necessidade que temos de competir no mesmo nível com o adversário ou mais, né? Para poder superá-los. Que nem sempre só a qualidade técnica é suficiente. Temos que ter muita determinação, muita imposição física, raça, para conseguir muitas vezes superar os adversários, né? E merecer a vitória. É um dos gigantes do cenário mundial, né? É uma equipe que é a atual vice-campeã. Então, merece todo o respeito. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente competitivo. Um jogo que vai ser definido nos detalhes individuais, provavelmente. Então, nós temos que ter um nível de atenção muito alto, aproveitar esses dias de treinamento que nós temos ainda, para conseguir nos prepararmos bem e tentarmos vencer, que é o que nos interessa na competição. É, mas para mim perdeu uma grande oportunidade de aumentar e melhorar o ritmo de jogo do chamado time titular atleticano. Quem tem uma pequena ou média empresa sabe que cada escolha certa tem um impacto decisivo. Por isso, é tão importante oferecer o cuidado certo para a saúde dos seus colaboradores. Nessas horas, que é bom poder contar com a Amil. Porque com a Amil, os seus colaboradores não ficam perdidos. Eles têm acesso ao Amil Espaço Saúde, onde são acompanhados por um médico de família e uma equipe sempre disponível. E também podem usar o Amil Ligue Saúde, um telefone exclusivo para tirar dúvidas e receber orientações sobre saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sabe por que a Amil é perfeita para a sua empresa? Porque ela também tem o produto certo para o perfil de cada colaborador. Desde planos regionais até produtos premium, além dos planos odontológicos da Amil Dental. E o melhor, tudo na medida certa para o seu bolso. Amil, cuidado certo para a sua empresa crescer saudável. Voltando para cá agora, a Coritiba vai enfrentar o Paraná. E o Fabiano me chamou a atenção pela motivação dele na entrevista de ontem. Acompanhe aqui. Ela é bem diferente da grama sintética que nós conhecemos aí da cidade. Vai ser um jogo um pouco atípico do que estamos acostumados pelo fato da grama, mas nós temos que encarar de frente e nós iremos trabalhar para conseguir o resultado lá. Olha, vai ser um jogo muito igual, né? É um clássico, ninguém vai se abrir e se expor assim, fácil. E o pessoal sabe a qualidade do Curitiba. Os times que jogam também, dá muito espaço para o Curitiba. Eu creio que vai ser um jogo bem estudado e para a gente chegar lá, com certeza vamos estudar o adversário. Então, creio que não vai ser um jogo aberto assim também não. Sim, a cobrança ela existe, ainda mais com o peso, a grandeza do Curitiba. Essa cobrança nós estamos encarando ela como uma cobrança sadia, né? Porque assim, não pode ser ultrapassado, porque se você bota uma cobrança excessiva, eu acho que chega um momento que ele chega a prejudicar. É, se depender da motivação desta entrevista aí, o Curitiba está em sérios apuros. Que resenha é essa o tal do Fabiano, hein? Meu Deus do céu, que sono! Vou pedir imagens aqui agora do Paranaclube, da diretoria paranista, do presidente Leonardo Oliveira. Eu recebi uma informação que no próximo sábado, vejam os senhores, prestem atenção nisso, no próximo sábado, às vésperas de um jogo decisivo, um clássico contra o Curitiba, o presidente Leonardo Oliveira vai reunir os seus pares de diretoria, conselheiros, né? Para avaliar e decidir a situação do Paranaclube. Ele pode renunciar? Pode. A torcida organizada, fúria independente, não quer que ele renuncie, porque não tem quem assuma. A torcida quer a saída de Vavá, de Vavá não, de casinha. Aliás, o Vavá, grande abraço para o Vavá, bem que poderia voltar para o Paranaclube, porque é um grande paranista e ajudou muito em outras épocas. E a pergunta que fica, quem é que vai assumir o Paraná? Esses conselhos estão fazendo o quê lá? Eu já falei aqui, o Paraná tem conselho de tudo quanto é tipo, mas ninguém decide absolutamente nada. E o torcedor paranista fica sem resposta. O clube está uma verdadeira bagunça, essa aqui é a verdade. A crise já está instalada lá na Vila Capanema. Não há solução a médio prazo, a curto e médio prazo, essa aqui é a verdade. E fica nessa resenha apurada aqui, presidente renuncia, não renuncia, casinha sai, não sai, conselho de braços cruzados, não faz nada. E o torcedor paranista cada vez mais ferido e desrespeitado, essa aqui é a verdade. Vamos lá pra redação da Band Paraná, onde está posicionado o Douglas Santucci, ele vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Valeu, galera, boa tarde a todos e tamo junto. Valeu, Hassan Neto, cobrando realmente, situação tá complicada por lá, tem que cobrar mesmo, tem que fazer a voz da torcida aí também na TV, né, Hassan? Vamos, caras! Grande abraço, abraço a você e a todos que nos acompanham.